Sabonete de própolis, 80 gramas, apiário rupestre, mais detalhes logo após a vinheta Soledeu a item, me machou, link está todo, ó, da vinheta aqui, tomo Minas saan, konichiwa, ira shaima se para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida Eu sou a Biti Desguimar, sejam muito bem-vindos Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida Mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir E bora, bora comigo, prim Sabonete de própolis, apiário rupestre, 80 gramas, preço R$ 9,54 O sabonete é um auxiliar na manutenção de uma adequada oleosidade e hidratação da pele, bem embalada em plástico, né? Redutor de melanina, sabonete antibacteriano em barra, as substâncias antibióticas naturais e as propriedades bactericidas presentes na próporis. Essas fazem com que o sabonete de próporis seja indicado no combate a infecções da pele com eczemas, acne, dermatoses, manchas na pele e queimaduras. Além disso, a próporis tem grande ação cicatrizante, ingrediente que contém nela é o próporis verde. É produzido com mais puro extrato seco de próporis verde, possui um agradável... Vamos abrir aqui um produtinho. Tem um agradável aroma que remete às sensações da natureza, cheirinho de natureza, de mel. Que delícia, ó! Sabonete de próporis, super recomendo, hein? Mais uma vez, muito obrigada pela sua visualização. Minha Sá, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado e comente abaixo. Sabonete, próporis! Deixe seus comentários abaixo do vídeo. Seus comentários ajudam muito no meu canal. Seu redeu ama, vale uma show, caçando de acanjã, quenpo. Beijo de luzes, bye bye, até o próximo vídeo. Pode dar tchau lá. Bye bye! Tchau! 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 Amém. Amém.